Música 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 conduzindo... eu querooganver no chão eu querooganver no chão eu quero vegano eu quero vegano eu tenho... Eu quero ver o navio no chão 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 Tá bom, se eu fosse puxar mais uma vez eu morria Tô velho, olha essa aqui Malandramente, a menina sente Cê voou com a gente, sabe eu vou ter noche Malandramente, deixa eu te calente De mandí'a, uma grama começou assim Gente O sol é pequeno, aplavelado Kilîbio, não pega pra casa Deixa eu crack a pago Eu naso feito pra Ler Então se vem pra ali Tá bom , tá bom Com só pressa Vasco e vai Agora voeu com a merda O que é essa, Diz? Olha aí! É uma risadinha, sabe? Tudo sempre que é essa... Sempre! O que é isso? Eu tô a poder O que me pega só assim Não dá crédito É de novo a ser a minha vida É de novo a ser a minha vida É de novo a ser a minha vida Vem aí! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É de novo a ser a minha vida Não dá crédito É de novo a ser a minha vida Já sabe que é geral Que a gente perdoa Não dá crédito de agir Eu tô a poder Eu tô a poder Eu tô a poder Você é a minha vida Quem me vê dançar assim, eu tô vivendo você da minha vida Eu tô vivendo você da minha vida Quem me vê dançar assim, eu não tô vivendo você da minha vida E aí, bora! Eu vou pedir pro garçom você A tua certeza é de um lágrima Eu vou pedir pro garçom você da minha vida Eu vou pedir pro garçom você da minha vida Pra remunerar, a gente já fazia Eu vou pedir pro garçom você da minha vida Eu vou pedir pro garçom você da minha vida Eu vou pedir pro garçom você da minha vida Eu vou pedir pro garçom você da minha vida Eu vou pedir pro garçom você da minha vida Eu vou pedir pro garçom você da minha vida Eu vou pedir pro garçom você da minha vida Eu vou pedir pro garçom você da minha vida Eu vou pedir pro garçom você da minha vida Eu vou pedir pro garçom você da minha vida Eu vou pedir pro garçom você da minha vida Chegou a dança da plazinha, o meu prazo tá perdendo Olha quem não vê essa festa, todo mundo tá perdendo Chegou a dança da plazinha, o meu prazo tá perdendo E a dança da plazinha, minhas meninas estão no clima E a dança da plazinha, minhas meninas estão no clima Quando ninguém pega, a gente pega e me lutar Seja no lado, nem vença, minhas meninas estão no clima E depois de nove minutos, você vê o resultado Seguro o resultado, mas de nove minutos, você vê o resultado Segura o tchau, segura o tchau, vai, vai, vai Segura o tchau, amarrou o tchau, segura Segura o tchau, amarrou o tchau, segura o tchau, segura o tchau Eu quero ver a menina no chão